E aí galera! Fala galera! Está começando mais um Barba Barri de Cerveja Com o Daniel Wolf, sommelier de cerveja do Mestre Cervejeiro.com Gente, nós estamos aqui na loja de Mestre Cervejeiro.com No bairro de Goi, de Nova Arroba Bonitíssimo Que abriu hoje também, né? Já tem 15 dias Isso E agora está vindo aqui muito bonito Pra nós aqui é o maior Porque o canal do Mestre Cervejeiro.com Foi o primeiro que nos incentivou a abrir o nosso canal É um conteúdo muito interessante Uma das referências do nosso também Eu acho que não só nós, né? Eu acho que a loja é o nosso trabalho Se não for de todos aqui no Brasil E assim, então pra nós é o maior Porque é muito legal a gente estar a vivenciar nesse aqui Pô, que bacana! É uma loja aqui em BH No Barro de Buritinhas Primeiro foi no Barro de Lourdes Isso é bom, né? Eu estou percebendo isso Porque BH está rolando muita coisa Rolou ontem, né? Esquim de semana Está rolando em Picspira Ontem rolou o segundo congresso No pedagogismo de cerveja Estamos aqui pra chegar Um pouco antes Pra poder palestrar lá Com o Edson Que é o viajante cervejeiro Que foi... O que é mais bacana? Que a galera aqui, ok Tem toda a cultura Cerveja, caixaça E essa quantidade imensa de bares Mas também a galera quer aprender mais Quer conteúdo E essas feiras que estão rolando aqui São bem importantes Em setembro foi realmente o mesmo Eventos todos Sei lá A gente teve o... Até acho que o Via Chef Brasil É uma coisa que incentiva isso Eu não sei se tem outros lugares Não sei Nesse modelo não E até eu provei o prato lá do Rima dos Sabores Que era avestruz Acho que é com a balada Sensacional, sensacional É muito bom Não, aquele lugar não existe É o Rima dos Sabores É, nem é o Juliano Não é o Juliano Cara, uma vez eu encontrei numa feira E ele me servia o porcone Acho que vocês já provaram Não, não provaram Mas é o temaki de mineiro Com o torrezo lá, né? Com o torrezo lá, né? Vocês já viram? É um porcone Uma bururuca Parece que ele coloca Dentro tudo feijão Ele pega a pele, né? Isso Porque aí fica durinha Igual... É... Outra coisa fantástica Tem aqui o... Break in Paradise Sim Eu conheci uma vez passada Eu vim abrir a loja do Lutz E ontem, pô Terminou o evento Falei, cara Vamos lá no Break in Paradise Uma coisa bem... É que só vai entrar aqui Beca vida, né? Beca vida E cerveja também, né? Um pouquinho Eu acho que é uma combinação Dumbledore Cerveja em breve Galera, eu abri aqui pra eles Nossa Session Porter Que é cerveja de 10 anos Que eu vou lá Não conhece, né? Então vamos lá Saúde Saúde Essa cerveja É uma porta Porém com baixa de euro alcoólico Tem uma... Por isso uma Session Porter Que a feita junto com a Du Ela tem 3.8 euro alcoólico E acho que 30 IBU 30 IBU 30 IBU E percebam que vai ter um gostinho bem acolatado Ela leva cacau belga Que é uma receita do Murilo Lá da Du Até o Murilo tá aí junto no Mixed Beer No Congresso E a nossa segunda cerveja tá por vir também Vai ser uma Double Ipan Cascade Um Drive Hop de Centennial Feita pelo Piniquim E embalagem do Litron Nossa, você tá bem estudando, né? O Piniquim tem muita cerveja do Litron A gente já comprou também É uma bomba Porque você vai se comprar Mas o legal disso é que a gente fez uma Double Ipan no Litron Participava Não sei se vocês passam Pode comentar Se alguém quiser me falar Eu já vi Fala pra gente Bom, e o que você tá achando do mercado? Você falou dos eventos O público O que é que você tá achando? Minas é um dos melhores mercados do Brasil Não é um mercado Também mercado consumidor Mas essa qualidade que tem de cervejarias Essa qualidade que tem Essa quantidade de cervejeiros do Panela Todo mundo que se encontra aqui Que gosta de cerveja O pessoal fala Não, eu faço cerveja Ou alguém muito próximo faz Muito parecido lá com Curitiba Curitiba tem muita gente que faz cerveja Tem muitas cervejarias também Fazer coisas diferentes Aqui também Aqui não é um tipo só de cerveja Não é uma escola que a cervejaria segue Ah, você pega a Falk e faz um dejeitão Pega a Vals faz um dejeitão A Grimora A Kuddy Como vocês falam? Kuddy Eu falo aqui Kuddy A gente fala das duas maneiras Tem gente que fala Kuddy Tem gente que fala Kuddy Tem gente que fala Kuddy Mas o certo Se é o segundo por saudade A cerveja é Kuddy 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 E aqui você tem uma diversidade muito grande De sabores, de estilos Tudo isso que é bacana Tem muita cervejaria também Aquela região de Nova Linha Que é aqui do lado A gente tá com 16 cervejarias Cara, eu queria falar que agora o pessoal de VH não tem mais desculpa pra não beber cerveja boa Olha aí galera Olha aí galera Pessoal que da cerveja e da loja pode dar qualquer dica Pessoa também que não conhece e quer conhecer pode chegar aí o pessoal Aqui tá começando com 130 rótulos Só pra vocês terem uma ideia O sistema da rede tem mais de 600 rótulos Pô, se você quer alguma coisa diferente É só chegar aqui e falar do Prota Que é o nosso franqueado e falar Bicho Traz aí Tal cerveja Traz a outra Que eu tô querendo Dá um jeito Mesmo as cervejas mineiras Muitas vezes que não tem na rede Também é só indicar A gente vai ter muita questão de colocar na rede toda A gente, ó Queria agradecer O convite Que a gente recebeu de ter vindo aqui Pra vir aqui conhecer a loja A gente já pediu Desculpa, não tem isso né de noite Mas vamos lá também Dá um burlão E A gente agradeceu o Daniel Que também abrô Galera, obrigado vocês por terem vindo aí Obrigado pela oportunidade E o legal é isso O legal é As mídias, as frentes Que a gente tá falando sobre cerveja Blog, canais Se conversarem Porque a ideia é uma só É divulgar a cultura cervejeira E quem está ganhando É todo mundo Agradecer primeiro Depois faz um abraço Primeiro agradece Depois faz um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Queria mandar um abraço Para minha mãe Não agradece Hoje Que hoje A história Um abraço Um abraço Tchau, tchau.